Somos nós amigos, sempre felizes, da parte dos maiores dentices. Tenho a todos nos costas, ensino os crazes, só vou fazer respostas. Sou fazer escola, passo a leitado, uso o caminho, não sei até atrasado. Sou associado ao caldo e preto, que é escovudo. Somos em venturas o maior rosto que eu não sei. Somos em venturas o maior rosto que eu não sei. Estadio, Calimera!